É uma Brasília 1979, 1600, dupla carburação, a cor branca alasca, patina praticamente no carro todo, sendo assim pelo menos 80% da pintura do carro ainda original. Foi alterado basicamente roda, suspensão e volante, mantendo o máximo de originalidade possível, bancos, forração interna, mecânica em si é totalmente original. Procurei manter a estrutura do carro e deixar o desgaste do tempo. E agora o tempo se encarrega de finalizar aí. As rodas são umas Santa Matilde, aro 15, tala 6, pneu 13570. Traseira eu ando de 20570, 15, as rodas são tala 6 também. Faróis são originais CBE, piscas também originais do carro. A única coisa que foi alterada são as lanternas mesmo, que já é bem difícil nesses carros. O volante é um all-road e carreira. O rádio é um hot star, com uma saída auxiliar, onde você consegue usar qualquer dispositivo que tenha essa saída P2, seja um celular, um iPod, e você consegue transferir suas músicas para ele, mantendo a estética de época. O escapamento está com 4 em 1 da Kombi, com abafador desmiolado, só para dar um barulho diferente. O quadro da suspensão dianteira é encurtado, em 4,5 cm cada lado. Tem dupla catraca, torres deslocadas, amortecedores de chevette, mangas deslocadas. E na traseira, somente facão regulado e amortecedores de maré, para dar uma firmeza melhor no carro. E isso garante o conforto do carro, para andar em uma altura bacana, sem perder o conforto, que é o principal nesses carros. Esse carro faz parte do novo projeto da 77 Garage, onde a princípio era somente uma estética automotiva. Porém, eu tinha um ramo secundário, que era um ramo de compra e venda de autos, independente de seja ele antigo, novo, enfim. E hoje eu quero aprimorar isso daí. Quero aprimorar, mostrar para vocês desde a compra, desde o momento que geralmente não é aqui em Sorocaba, geralmente eu compro o carro longe, então eu quero mostrar para vocês, desde a viagem, até a entrega do carro, a venda, a documentação, toda a customização, tudo que for feito no carro, eu quero transparecer para vocês. Então, basicamente é isso. E essa é uma brasileira que está à venda. O preço, o preço inicial é R$16.000, sendo negociáveis, eu sou bem maleável nessa questão, que é um diferencial, então aceito troca, aceito cartão, facilito, o que eu puder fazer para realizar o sonho de alguém, eu vou fazer. E vai estar aqui na descrição do vídeo, o Instagram da 77. Quem não conhece, passa a conhecer a gente. Dá um joinha, clica no gostei, e dá um canal, e é nóis! E aí E aí E aí Obrigado.